Inscreva-se no canal Reforma Aqui, deixe seu like e compartilhe os vídeos. Cuida meu povo! Chegou a hora, viu? Você levar essa máquina aqui para casa, esse lindo Cruze, por apenas R$ 10,00, vocês adquirem as cotas desse lindo carro, certo? Vai lá na bio do Instagram, arroba Prêmios Reforma Aqui, que vocês vão concorrer a esse lindo carro. Esse carro pode estar na sua garagem. Cuida, corre lá! Bom dia, bom dia, bom dia, meu povo! Bom dia, bom dia, bom dia! Chegando aqui, ó, na casa de Dona Luzinete. Mostrar para vocês os móveis que o menino já montou, que o Eduardo já montou aqui, né? A pedido dos seguidores que fizeram a situação, certo? E eu queria pedir a vocês um favor de coração. Se vocês puderem ajudar um amigo do YouTube a chegar à marca de um milhão de seguidores. Vão lá, vocês que estão vendo esse vídeo aí, vão lá, se inscrevam no canal dele, quem não for inscrito. Que é uma pessoa muito boa, maravilhosa, ele junto com a família dele. Vou dizer o nome a vocês, só que tem um pouquinho de paciência, certo? E ele já tem quase 800 e pouco mil inscritos, né? Se eu não me engano. E pode ser que os números tenham mudado de antes de ontem pra cá, né? E eu quero pedir a vocês, encarecidamente, que vocês vão lá, se inscrevam no canal dele, pra ele atingir a marca de um milhão de seguidores, que ele merece. Ele junto com os irmãos, e com a família, mãe, e todos da família, e todos os amigos que lá ajudam, e todos os seguidores dele também. E os meus seguidores também. Peço a vocês, quem não for inscrito, vai lá, se inscreve lá, deixa a força lá e lá. É Eliseu Silva. É Eliseu Silva. E todos aqueles aí que têm vontade de ajudar as pessoas, que cresçam muito, muito, muito no YouTube, TV Chicão, Chico Web, Brasil Feliz, Bequim do Sertão, JP, outros e outros aí, Sertão Brasil, Fabio Filho do Sertão, e outros e outros aí, eu quero que todos eles, cresçam na plataforma do YouTube, TV Chicão, um abraço aí no seu coração, Chico Museu, um dos maiores canal do YouTube, e ajuda as pessoas, hoje ele é o maior, né? Tem um milhão e seiscentos mil seguidores, não é à toa, né? Porque faz um trabalho belíssimo. Então vamos lá, ajuda lá, esses canais aí, ajudem, 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 que vocês não perdem nada, vocês só ganham mais conteúdo, mais pessoas ajudadas, né? E mais famílias felizes, né? Tamo junto, agora eu vou entrar na cartona dos netos, graças a Deus já botou o vidro que quebrou, do vento, é... Vamos olhar os móveis, e dê a força a esses canais aí, pessoal, dê força, dê força, não vamos deixar o mal vencer o bem, não, né? Tantos canais aí, grandes aí, que ganham muito dinheiro, que não fazem nada por ninguém, que é grande visualização, grande número de inscritos, né? E não ajudam ninguém. Vamos apoiar o bem, vamos apoiar esses canais que realmente é comprometidos em ajudar as pessoas mais carentes, ajudar as pessoas que não têm nada, as pessoas que vivem em situação precária, que nem, ó, dona dos netos saiu dessa casinha de taipa, hoje tá numa casa confortável, através de quem? Deus em primeiro lugar, e segundo vocês, que tão nos ajudando aí, porque se não fosse a força de vocês, vocês orar por a gente, rezar por a gente, contribuir pelo canal, porque sem dinheiro a gente não faz nada, né? É complicado, né? O danadinho do dinheiro, é complicado, tem que ter ele. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, dá essa força lá, um milhão de seguidores, logo, logo você vai conseguir, e todos aqueles também, que tá fazendo esse mesmo trabalho, certo? Todos a gente, vamos chegar lá, né? Pega naquela plaquinha de ouro do YouTube, manda pra cá, bebê. Cuida, 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 que eu já tô alegre, eu já tô feliz. Chama, cuida, 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 chama, papai. Dando nos Natalias, Severino tomando um cafezinho, cuida, Severino, é. Bora, bora, bora pro vídeo. Vamos deixar de brincadeira, hein? Vamos pro vídeo. Curta, curta o barco de tanto, deixa o joinha, se inscreve no canal aí, e vamos ajudar o povo. Pronto, 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 já virei a câmera aqui, já tô aqui, ó. Olha onde Leandro tá ali, ó. Estendendo a rede, tão lavando roupa, é? Tão lavando roupa? Olha, botou o vidro. Quanto custou o vidrinho? Diz, diz. Olha quem tá aqui, olha quem tá aqui no chão. Olha. Não, pode deixar não, se ele pede isso aí. Os filhos de dona Luzinete, a filha, neta. Conta a tua história. Conta a minha história. Abra as portas pra nós olhar o que foi que montou. montou os móveis. Bora, Cláudia. Cuida. Cadê o lourinho? Traz pra cá, traz pra cá. Traz ele, traz ele, traz ele, traz ele, traz ele, que gosta de mim. Traz, 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 Bora, bora. Se virindo, se virindo. Vai, entra aí, entra aí. Entra aí. Aí, pessoal, graças a Deus, já botou outro vidro. Agora, se vir. Foi tu que foi levar na rua? Eu. Foi? Gastou quanto ainda? Foi eu mais velho. 40 e eu vou ter. Tá vendo aí? Agora, tem mais cuidado. Ó, pessoal, o pessoal tava pedindo, ó, já tinha, né? Mas, se for um vento muito forte, não segura, essa, essa almofadinha não segura não. Essa é uma almofadinha de areia, areia. Vamos lá. Vamos começar por aqui. Cadê? Ó, pessoal, aqui foi o móvel que faltava montar, certo? Já chegou o rack da Telezão, a Telezão está aqui, chegou o rack, certo? Eduardo vai vir montar, porque eu não sei montar, aqui tá o material do Leandro, as coisas do Leandro ali, que o Leandro ganhou, tá a cadeira aqui, o birô, o abajur, ele vem aqui, conecta aqui e liga o abajur aí pra estudar, certo? O quarto dele tá aí, todo organizadinho, graças a Deus. Bicicletinha tá aí no lugar, muito bem, muito bem, não, não precisa abrir não. Tá tudo organizado, as coisinhas dele, pronto. Olha aí, cuida. O que foi isso no olho? Machucou? Foi? Vem, vem pra cá, vem pra cá. Deixa eu entrar aqui, licença, licença. Então, ó, está aqui, o guarda-roupa, de Dona Luzinete. Muito obrigado a todos vocês, muito obrigado, gratidão, a mulher de Londrina, a todos os seguidores. agora esse pano aqui, pessoal, esse pano aqui, eu me lembro como hoje, quando eu entrei aqui, que eu vi esse pano aqui, é no tempo do pano da minha avó, lá na casa de minha avó, tinha muito esses panos aqui, que eles mesmos fazem esse pano, né, de muitas cores, é um pedaço de um pano de uma cor, um pedaço de um pano de outra, e é isso aí. Bora cuidar, bora cuidar, bora cuidar, Dona Luzinete, vem cá, vem cá, fica aqui perto, ó pessoal, chegou o rack, aqui é o rack da televisão, logo logo, Eduardo vai vir montar, certo? seu rack, meu amor, ó, presente de uma amiga, de Londrina, com muito amor e carinho, para Dona Luzinete, a mesma que lhe deu o guarda-roupa, mandou esse rack, para você também, agradeça ela aí. Muito obrigada a ela, a todos, e do canal Reforma aqui, se não fosse por você, eu não tinha nada disso. Tinha não, né, então, eu passei uma roxa, um pouquinho, mas eu vi, e a chave que tragou, quase morri do coração. E foi? Mas levei, está tudo direitinho, graças a Deus. Levou e ainda me perdeu na rua. E foi? Como foi? Não me perdeu nada, me levou e ainda me perdi na rua, deixou o jogador de lá, pediu montagem, para não deixar na vaga, porque eu não sabia nem para onde eu ia. E aí, tu chorou? Ou seja, eu estava desse jeito, fui para mim, águas becas, como é minha mãe? Água branca? Não, perto do cemitério. Sim. Me levou ali, no Beco do Rio, e eu fui para lá no... No cemitério. Perto do cemitério, eu ajudo de pé e andando, mas meu marido, ele também não sabe nada. Oh, meu Deus do céu. Como foi isso aí, Delos Médicos? Perdeu a mulher. A, a fia. Pegar o vinho, ela não pegou o vinho, eu escabei por um cantão, eu escabei por um cantão, eu escabei por um cantão. Não, 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 pessoal, para que vocês entendam esse vídeo, Dona Luzinete foi para a rua, para a cidade, com a filha, a filha nunca foi em Serra Talhada, e elas desencontraram e se perderam na cidade. E depois, como foi para o cachorro? É auto táxi, veio me deixar aqui. E foi? Só que todo mundo conhece ela. É, você vai mostrar os vídeos aí, dela que todo mundo conhece. Todo mundo diz assim, é a filha de Luzinete? Oh, já põe ela na gatilha que ele sabe, diga lá quem é o descirro e embagaceiro, todo mundo deixa. Poxa, não pegou muito na morte e oh, é. Agradeço o povo também. Obrigada, gente, por tudo. E essa mulher é doida. É doida. Manuca, deixa a filha na rua, maldada. O que mais pirado é quem tem a cara. Ei, cadê Carla, não deu notícia de Carla? Chorando, no meio da rua, morrer que nem menino novo. Pois vergonha, eu vou ser arrependido até a pele. Ó, chorando que nem pisei, olha as pernas, tudo inchada. Chegou lá, tava no palo. Leleca, tá, não chorando. E foi? Mas agora já tá melhor, tá desinchada. E aí? Como é que tua mãe tá? Tá bem. Tá bem? Cadê os outros irmãos? Tá bom? Então, pronto, pessoal, muito obrigado, muito obrigado, graças a Deus, tá aí. Logo, logo, Eduardo, vem aí montar, e depois nós vem fazer o vídeo aí, já você assistindo televisão. Certo? Como é? Tamo junto, então? Muito obrigado a todos vocês. fiquem todos com Deus e Deus abençoe vocês todos. Amém.